Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, bom início domingão, domingão gélido, eu ainda gravo no sábado, agora 12 graus em Jundiaí, próximo da meio-dia, agora 11h30 e tá frio pra caramba. Mas esse vídeo aqui da Itaúsa é sempre divulgado pra vocês aos domingos, então ótimo início domingo, café é mais do que importante pra domingão, sem dúvida nenhuma, bom início de café. Seja bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, pessoal, que todo domingo a gente comenta sobre a Itaúsa, que eu aproveito quando não temos atualização fundamentalista, né, o último papo foi mais um pouquinho de venda na fatia da XP, então a gente deve esperar aí um dividendo, se não pra junho, logo em agosto, complementar ou extraordinário, quem sabe na casa dos dois dígitos, acho que essa é a única novidade pra Itaúsa, então eu utilizo o vídeo dela, tá, pra falar todos os domingos aqui da mesa, porque eu tenho ela pra longo prazo, pra comentar sobre mercado, comentar sobre cenário macro, então a gente vai falar sobre Market Bread e aqui já são as pautas do vídeo, pra ver se você se interessa, tá, Market Bread, depois a gente vai aqui pra agenda de dividendos, tá esvaziadíssima, tá, só pra não esquecer de comentar sobre o fato que a Itaúsa vendeu aqui 12 milhões de ações da XP, a toda a possibilidade bem grande que ela consiga distribuir dividendos extraordinários, ou um dividendo adicional aí entre junho e agosto, é, julho e agosto, não sei se em junho, tá, a gente vai ficar olhando aí nesses, nos próximos meses, pra um dividendo um pouco mais robusto, pra bater os 50 centavos pelo menos, tá, nesse ano, pelo menos 50 centavinhos, a gente vai pros índices setoriais, né, como que a gente tá, como que eu tô enxergando aqui, essa primeira quinzena de junho, como ela foi, tá, depois a gente termina aqui com o dividend yield médio dela, até posso passar esse dividend yield pra um slide anterior, dividend dela anualizado e as datas cortes do ano passado, né, por isso que eu tô falando que talvez a gente não tenha dividendo aí entre junho e julho, seja tudo em agosto, mas vamos lá, a expectativa é interessante e tem o Research colocando Itaúsa potencial, como potencial ação pagadora de dividendo, tá, aqui eu já passei pra vocês e aí a gente vai pro Ibovespa, o grande dilema desse segundo semestre, o grande dilema do mês de junho, já que estamos testando aí máxima histórica, e aí, vamos romper, vamos aumentar ou pelo menos manter os aportes, porque acreditamos que estamos numa tendência de alta, vamos entrar numa tendência de alta, 2017, 2004, ou não, vamos diminuir, porque acreditamos um ano consolidado, então a gente vai falar, vou falar mais um pouquinho sobre isso, que é gancho pra fazer o Merchant da semana, né, do final de semana, que é a Liga do Trader, né, a Liga dos Traders da Levante, então a inscrição vai estar na descrição, e-books pra vocês participarem do Mail List deles também, tá, se você quer participar de uma competição de trade, né, pessoal, e tem prêmios que vão até somados, né, 150 mil reais, mais a possibilidade de trabalhar na Levante, bum, tem ali a Liga do Trader, que faz parte aqui do Merchant desse vídeo, e aí a gente termina com a análise gráfica, pessoal, da Itaúsa, certo, que cada vez mais, ou seja, semanas, já esse é um gráfico semanal, nós temos uma, duas, três, quatro, um mês, ou seja, quatro vídeos no mínimo que eu posto pra vocês, que o Brunão não consegue beliscar uma ordem sequer, tá, então vai comprando menos, porque ela está em máxima histórica, eu só faço rebalanceamento acima dos 10,90, já falei isso pra vocês, e ela continua em alta essa semana, em uma bela alta, com um bom volume, tá, então, pessoal, passo pro disclaimer, essas foram as pautas do vídeo, se você se interessou, considere aqui, já deixar o seu like, ative as notificações do canal, e eu passo pro convite antes, né, ative as notificações, quem já é inscrito, quem não é, considere se inscrever, são dois vídeos por dia, aqui no Clube dos Dividendos, e todo domingo, aqui no YouTube, tem vídeo sobre a Itaúsa, e que quando não temos notícias fundamentalistas, Brunão, aproveita pra falar um pouco sobre mercado, cenário macro, etc. Bom, onde estamos, pessoal? E aqui eu postei no nosso Telegram, e vou repostar, praticamente uma atualização, porque a semana foi de alta, não tão intensa quanto semana passada, asterisco, o setor financeiro voou, então o setor financeiro foi bem, agora o Ibovespa, não necessariamente, porque a Petrobras acabou realizando um pouquinho, na quinta-feira, tá, mas nós temos uma condição técnica, quantitativa, né, Market Bread, esse indicador, pra quem é novo no canal e não conhece, link na descrição, tem um vídeo meu aqui no YouTube explicando ele, tá, mas basicamente, parte vermelha indica quando 80% das ações negociadas no índice Ibovespa, no gráfico diário, estão negociando em cima das médias de 20, de 200 e de 50, tá, 20 sendo azul, 50 laranja e 200 vermelha, então quando 80% das ações estão negociando em cima das três médias, pessoal, boom, foi a condição que nós tivemos na nossa máxima histórica lá em 2021, tá, demora pra responder um pouquinho o índice Ibovespa, quando há essa condição, uma semana, no máximo, a gente já começa a ver um pouco de realização, então é importante, eu sempre trago esse indicador pra você, pra vocês, tá, e nessa semana, pessoal, segunda quinzena de junho, ou mais tardar julho, nós podemos ter novamente a mesma condição, quantitativa, só tá faltando a média de 200 aqui, ó, tá, 80% das ações negociadas do Ibovespa, do índice Ibovespa, negociarem acima da média de 200 no gráfico diário, então, é o momento onde eu, Bruno, que estou com o cenário pro Ibovespa lateral, ainda nesse primeiro semestre, estou diminuindo os aportes na minha previdenciária, tá, e na tática da CDI, eu estou vendendo, vendi o Unipar a um preço espetacular de R$ 77,00, pessoal, compramos lá R$ 68,00, ganhei dividendo, ganhei a valorização, acho que o mesmo acontece com vocês que compraram a Petrobras, né, já tá acima do DataX, então, assim, coisas muito bonitas estão acontecendo no Ibovespa, tá, batendo CDI de longe, batendo inflação, tudo, acho que a gente tem que olhar com muito carinho e definir dois cenários, pessoal, ou você acredita que mantemos máxima histórica e estamos chegando aqui em um período dentro do curto prazo, pensando no alocador mensal que nós somos, né, aportador mensal, pô, vamos diminuir aqui porque mês que vem, daqui dois meses, três meses, vamos comprar Ibovespa a 106, 108, não mais a 120, porque a gente acredita que lateralizamos, cedemos, realizamos lucro, ou você não, mantém e até tenta aumentar, por quê? Porque você acredita que o ciclo do Ibovespa, e aqui eu trago os ciclos do Ibovespa, o ciclo é de alta, são dois vieses, pessoal, e aqui eu vou sair da telinha, pra vocês terem um contexto, 2007, 2008, pra cá, tá, são dois vieses que eu tenho na minha cabeça, tá, e que o atual é o que nós estamos aqui, 2014, tá, esse é meu cenário, beleza, aqui a gente retesta, aqui máximas, bacana, só que volta, não precisa necessariamente ter crise das commodities, como foi 2014 a 2016, tampouco 2016 crise política, tá, não acho que abaixo dessa linha cinza a gente vai conseguir performar, como performamos em 2016, tá, então eu acho que sim, a gente mantém aqui a máxima, tá, mas chega aos 106, aos 108, tá, 106, 108 principalmente, acho difícil também, 102, 915, mas enfim, 102, 915 representa o desconto, quem é, quem já é mais antigo do canal sabe que eu aumentei os meus aportes, tá, a partir de bolsa abaixo dos 102, 915, tá, então esse é meu cenário, estamos aqui, testando uma linha de tendência de baixa, ainda consolidados, etc, agora, se o seu cenário, e tem muita coisa dizendo estamos no cenário B, ou seja, no cenário verde, se o seu cenário é esse, que a gente está aqui, precisar romper e dizer tchau, tá, pra consolidação, pessoal, sensacional, não tem porquê você nesse cenário verde, diminuir os aportes, porque você está pela última vez, nos últimos dois anos, estamos comprando nessa faixa, entre 120 e 102, porque a gente pode estar falando de um cenário de alta, que daqui a três meses está a 135, daqui a um ano está a 140, legal? Como foi ali 2017. Então, são dois cenários, pra nós, holders, pessoal, aqui, ou falando do Bruno, como investidor de longo prazo, essa minha carteira previdenciária, e eu tenho que especular, ou um ou outro, qual que é a especulação pro holder, investidor de longo prazo, essa palavra eu sei que é feia, né, qual que é a aposta, melhor dizendo, poxa, tô eu aqui comprando 100% de Itaúsa, se eu tenho 200 reais pra gastar, pra investir na Itaúsa por mês, eu compro 200 agora, a 9, quase 10 reais, ou eu compro 100, 80, 70, aí é arte, quanto que eu vou me desfazendo. Junho e julho, sazonalmente são mesmos compradores pra bolsa, tá, eu tendo a dar mais intensidade as ordens limitadas, e eu publiquei aqui os últimos 4 vídeos, como foi a introdução, por não, não foi contemplado, então não consegui comprar Itaúsa, tá, esse mês aqui, não consegui, tá, o último mês foi mês de maio, creio eu, e não por ordem técnica, se eu não me engano, foi ali por aporte mensal, então assim, maio comprei, abril, março, fevereiro, bacana, junho, tô a ver navios, o negócio despontou, junto até com o Ibovespa. Então são dois cenários, pessoal, eu sempre trago também pra vocês que me cornetam, e me cornetam com razão, tá, deixa eu ver se eu acho o gráfico aqui do Ibovespa pra vocês, Lula 1 a Lula 3, que eu acho bem interessante, vamos ver se eu consigo pescar ele aqui rapidamente pra vocês, se não coloco em um outro vídeo, tá, aqui, achei pessoal, deixa eu trazer ele aqui, tá, sempre com aquela tese, quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou um analista aqui, poxa, história rima, não se repete, então a crise do Lula, pré-Lula, do próprio Lula, também foi parecida, foi um pouco mais íngreme, nós tivemos nos Estados Unidos a crise das ponto com, as torres gêmeas, muita coisa acontecendo aqui entre 2000 e 2003, tá, mas nós também tivemos o comportamento rimando, linha de tendência de baixa, e aqui nesta crise nós tivemos duas linhas horizontais performando como suporte, uma de 2000 a 2002, e a outra especificamente entre 2002 final aqui, e 2004, 2003, tá, mas foram duas linhas de desconto e a tendência de baixa, então você tem que acreditar que ou estamos aqui, tá, nesse momento de 2023, ou a gente vai romper, tá, a mesma coisa aconteceu aqui de 2010 a 2016, um pouco mais branda a intensidade da queda e mais longa a duração, 2010 a 2016 praticamente, que foi 2000 a 2004, tá, então aqui foram seis anos, aqui foram quatro, e nesse momento nós estamos a dois anos laterais, tá, 2021 a 2023, julho 21, julho 23, então você tem que fazer a aposta, aqui que isso reflete no investidor, vender, operar, put, call, não necessariamente, mas o mais básico, e é por isso que eu tenho um canal aqui pra tentar tirar, tentar expor pra vocês que, pessoal, faz diferença a intensidade das compras, e as ordens limitadas, por isso que na minha carteira lá do Clube dos Dividendos na CD, eu tô subindo 40, e a carteira tá subindo 4, por quê? Intensidade de aporte e ordens limitadas, é isso, esse é o grande viés aqui, é a grande contribuição do canal, você tem que fazer uma aposta, ou eu mantenho ou até aumento, acreditando num ciclo de alta começar 2023, ou eu retraio, aproveito o CDI aí a 3,75, último mês, provavelmente, tá, são apostas pessoal, mas a gente nunca deixa de comprar, nunca deixa de estar participando da Bolsa de Valores, pra não ficar ali, né, naquele lance, ah, é trader, não, é só intensidade e condição, intensidade, compra mais ou menos, e condição, ordem limitada, bom, tanto pra venda, como pra compra, a gente tem poder sobre isso pessoal, principalmente pessoa física, a gente pode apregoar as ordens ali, e deixar até cancelar, isso é um privilégio nosso, fundo, não pode, porque põe uma ordem gigantesca lá, causa, o bozada vai tudo atrás, certo? Imagina dividendos pessoal, é só JHSF, dia 19 então de junho, são 4 centavos, JHSF, dia 19 de junho, data corte, pagamento dia 28, do mesmo mês, queria chamar atenção, falando de agenda dividendos, que a XP vendeu, né, 1,1 bi, em ações da, da, a Itaúsa vendeu, 1,1 bi em ações da XP, então ela passou a deter, aqui uma quantidade equivalente, a 4,44% do capital, da XP, ainda tem, tá, um site lá, uma cadeirinha lá, pra cornetar, pra ver o que a XP tá fazendo, tá, então ela ainda tá, na companhia, eu não sei, vai ter que esperar, a videoconferência, né, as perguntas serão em cima disso, se ela quer se desfazer totalmente, ou se ela ainda, pretende ficar, sócia, por mais tempo, o grupo Itaúsa, crédito aqui, pro Felipe Moreira, do pessoal da Infomoney, essa venda, pessoal, de 1,1 bi, ela, mais do que suaviza, o que ela já conseguiu, de crédito, pra pagar a CCR, a aquisição da CCR, então assim, não vejo, uma, um outro investimento, no pipeline da Itaúsa, a não ser uma surpresa, tá, então a gente pode esperar duas coisas, pro segundo semestre, um dividendo extra, que eu espero entre, 10 a 13 centavos, da Itaúsa, ou, uma aquisição, tá, mais uma aquisição ali, um aumento de posição, em alguma companhia, certo, porque realmente, é um valor, abissal, 1,1 bi, dá pra se financiar, aí um fator relevante, da Itaúsa, então vai ficar no radar, sem dúvida nenhuma, esse tipo de coisa, dividend yield dela, pessoal, tá na média, então nos últimos 10 anos, aí, a gente tem uma média, de 5,31, atualmente, tá em 4,84, então pode ser 2023, um ano, que ela dá um spikezinho, nesse dividendo, acima dos 5%, pensando em Selic, ainda não bate, Selic, Barsi, tá longe da Itaúsa, eu acredito que ela vai pagar, entre 45 a 50 centavos, no ano, pessoal, então, uma empresa que paga, que chega a pagar 50 centavos, no ano, por exemplo, se a gente espera 6%, 8 reais e 33, ela tá negociando a 10, então acabou o desconto, foi o título do vídeo passado, ano passado, ela não pagou, em junho e nem julho, tá, mas também não vendeu, posições ali naquele momento, então ano passado, a gente vê que de maio, pulou pra agosto, por isso que eu acho que agosto, deve ser o principal mês, pós resultado, deve vir esse dividendo, adicional, ou uma aquisição, vamos ficar de olho, pessoal, é um dinheirinho, bastante interessante, pra Itaúsa, aqui, os índices setoriais do Ibovespa, quero dar destaque, pessoal, pro imobiliário, que começa a achar, a falta de combustível, tá, então talvez haja uma rotação, entre financeiro, imobiliário, entre varejistas, imobiliário, entre educacionais, e imobiliário, vocês têm percebido, que as educacionais, estão andando, muito forte agora, finalmente, foram trades previsíveis, né, construtoras, Minha Casa Minha Vida, principalmente as populares, tem uma das ações que mais sobe, na bolsa, tá, a gente tem a direcional também, indo muito bem, me fugiu o nome da empresa, da, do grupo, do grupo da, da Cirela, que também é focada ali, em, empreendimentos populares, agora as educacionais, então, tá tudo caminhando, conforme, assim, o bom senso, lá de dezembro, pós-eleição, nos dizia, tá, bolsa, aproveitou, esse ralizinho, sem dúvida nenhuma, quem que eu acho, que vai continuar subindo no ano, pessoal, esse cara aqui, que é o financeiro, tá, o financeiro, tá com 18% no ano, eu falo, eu falo pra vocês, que vai bater o Ibovespa, vai bater o CDI, já tá batendo, tá, e muito provavelmente, será o melhor setor da bolsa, tá, ao longo do ano, lá em dezembro de 31, depois que esse trade macro, dos juros, acabar, e a gente começar a olhar, para os resultados, que ainda vão ser ruins, tá, e os bancos vão continuar, devagarzinho, na toada deles, essa, é a minha opinião, que eu já deixei para vocês, claro, aqui em diversos vídeos, pessoal, participe da Liga do Trader, quem gosta de análise técnica, tá, então aqui é qualitativamente, dentro da minha comunidade, quem me assiste, e gosta da parte técnica, aproveitem pessoal, né, vocês vão participar aí, de uma aula inaugural, serão acho que dois dias, né, do dia 20, a 22 de junho, aulas inaugurais, para saber como que vai funcionar, essa Liga do Trader, vão disputar, essa Liga do Trader, não tem dinheiro vivo, então vocês não vão perder dinheiro, vai ser tudo por simulação, o Henricão, que vai ser o intermediador, eu deixo na descrição, alguns ebooks, para vocês, se cadastrarem, baixarem o ebook, aproveitarem o conteúdo, e já ficarem no, no e-mail list, né, da Levante, para o pessoal entrar em contato com vocês, já fazer aqui, a participação, e tem o link dessa página mesmo, que você faz participação direto, já cadastra sua participação, direta ali, na Liga dos Traders, vou fazer esse merchan, Clube dos Dividendos, vira Clube do Trader aqui, para o pessoal da Levante, e para o Henrico especificamente, que é um analista, gente finíssima, e que tem dois produtos que eu sigo, né, que eu sou cliente também, muitas vezes comunico para vocês, que é o Trade dos 5 Dias, e a Operação Fênix com opções, certo pessoal, então está aqui, Liga dos Traders, aproveitem esse evento, que eu me lembre, de 2015 para cá, que eu entendo de análise técnica, comecei a aprender sobre análise técnica, nunca vi nada parecido, tá, então parece ser algo inovador, aproveitem aí a oportunidade, e como eu falei no começo, um dos prêmios, além do total de 750 mil, tá, você tem vários combos ali, que somados dão 150 mil, não só para o vencedor, mas também para o pódio inteiro ali, você tem a oportunidade, vencedor ou competidor, de conseguir uma vaga de trabalho, na Levante, então eles estão procurando, mais um CNPI técnico, tá, então é uma vaga, é uma possibilidade potencial aí, vaga de trabalho, pessoal, Itaúsa, então Brunão, está na pedra, nessas faixas aqui, tá, agora eu adicionei o 8,68, e confesso, né, para se continuar subindo, pessoal, eu talvez adicione também, a faixa aqui, tá, dos 8,95, tá, temos também mais uma faixinha aqui, importante de negociação, tá, dos 9,10, tá, infelizmente a gente já começa aí, para os 9,10, tá, onde aconteceu algumas vendinhas aqui, estou marcando esse candle específico, que é o mais importante, dessa região, 8,90 sendo interessante, 8,68, 8,56, 8,49, tá, o preço, pessoal, está em 9,65, bateu em mais um alvo, inclusive, tá, mais um alvo aqui, conquistado, pelos compradores, então, para quem tem um cenário meu, lá do Ibovespa, de lateralização, olha, é um momento de eu começar a esvaziar as compras mensais, e tentar engordar mais as compras técnicas, tá, qual que é o contexto da Itaúsa, pessoal, e aqui, focado na Itaúsa, focado em você, investidor da Itaúsa, como eu, de longo prazo, o contexto da reforma da Previdência, o que que isso tem a ver com a Itaúsa, pessoal, o volume, então, quem estava no mercado na reforma da Previdência, é essa semana aqui, tá, esse, é esse price action aqui, ó, essa informação de preço, para mim, é a mais importante, porque, pessoal, teve muita interação compradora, tá, muita, depois subiu, obviamente, e veio a pandemia, né, então, devolveu tudo, porém, quando a gente coloca, para a direita do gráfico, toda essa região, esse retângulo, vocês podem perceber que é uma interação de preços muito forte, tá, e que agora, de novo, estamos testando e rompendo, então, a mim, o meu viés, como é positivo, para o setor financeiro, Itaúsa, a gente deixa de ter, nos últimos dois anos, tivemos, essa região de desconto, o pintadinho de baixo, tá, entrou ali, não importa o preço, a região que mais importa, é hora de comprar mais, no mês específico que entrou, como nós somos aportadores mensais, e a gente passa para 2023, 24, 25, inflacionando, de 7,10 a 7,70, por exemplo, a gente vai para 8,10 a 8,70, a gente vai inflacionar um real, que é justamente essa região, então, como o meu viés é positivo, falo de novo, o meu viés já é otimista, tá, eu vou utilizar essa região, para tentar comprar mais, nos próximos anos, não só agora, em junho, tá, vamos ver se os preços voltam para 8,95, 8,68, 8,49, 8,44, 8,56, é ali que eu vou estar tentando, beliscar, algum tipo de ordem, tá, com esse cenário que eu tenho, e, só faço o rebalanceamento, ou seja, vendo um pouquinho da minha posição, igual ela está fazendo com a XP, eu faço com ela, tá, aqui ó, entre 10,94, a 11,53, show de bola pessoal, é isso, tá, esse o cenário que eu espero, cenário esse que se repetiu, mesmo com o Ibovespa lateral, de 2010 a 2016, a gente pode perceber que, em 2015 e 2016, a Itaúsa fez nova máxima, tá, nós estamos aqui olhando para, período de 2014, 15 e 16, tá, então é justamente esse cenário, que eu estou achando que vai rimar, a gente vai romper a máxima, da pandemia, tá, então só faz sentido para mim, rebalancear, acima da máxima, a máxima hoje, está na casa dos 10,70, 10,80, já ajustado o gráfico, tá, então para mim, faz todo sentido, começar ali, vender um pouquinho, a, na casa dos 11 reais, por exemplo, aos 11,75, por quê? Especulando, que eu vou recomprar, aos 8,50, aos 8,40, basicamente isso pessoal, basicamente isso, tá, então, feito isso, um ótimo domingão, eu vou fazer meu café, agora quase meio dia, não deu tempo de fazer café ainda, então, vamos tomar café, um ótimo domingo para vocês, vejo vocês no próximo vídeo, nesse domingo, são três vídeos hein pessoal, então fiquem atentos ao canal, um grande abraço, tchau, tchau.